Claro, sendo o nosso hóspede ou não, é só você falar com a nossa central de atendimento e fazer sua reserva. Você com certeza vai ter uma experiência incrível. E para ter um pouco mais de informação é só clicar no link que está aqui embaixo que você vai ficar por dentro de todas as informações necessárias para comemorar seu aniversário da melhor forma aqui na ULMIST.